Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudos.com Pessoal, mais um aqui abrindo a caixa, um unboxing, somente não vai ter review do equipamento que está aqui dentro hoje, nesse vídeo, tá? Eu vou dizer e vou mostrar o que é. Então vamos abrir. Musiquinha pra tocar. Musiquinha pra tocar. Musiquinha pra tocar. Tá aí pessoal, detalhes ó. Microscópio Wi-Fi, 5 megapixels, já é High Definition, aumenta até duas mil vezes. Isso aqui me parece que é capaz de ver até parada, célula de folha de árvore e tal. Duas lentes, tá vendo? Ligado até o computador. Múltiplas luzes, ou seja, múltiplos estágios, não estágios, mas source, ou seja, lugares onde tem iluminação. Pode tomar foto e vídeo e tem uma bateria, ó. Ou seja, e não precisa ficar funcionando ligar na tomada. Legal, ó. Tá aí, especificações. 5 megapixel, aumenta até duas mil vezes, ó. Wi-Fi connection até 5 metros, USB 2.0, os formatos dos dados MP4 e JPG, tá? E os sistemas operacionais. Bacana, hein? Bacana. Então é isso, vamos abrir. Olha aí, pessoal. Ele tem baladinho. É, bastante. Manoalzinho, chinês. Tem espanhol e inglês também. Ó. Moistil MT815, né? Olha aí, pessoal. Olha a lente. Ó. Parece, né? Olha a forma. Aqui a gente tem aqui, ó. Diretora, pega aí. Temos aqui, ó. Iluminação. Temos aqui o botão de liga e desliga, ó. Temos aqui uma lente, ó. Pra soltar. E... Pronto, tá preso. E aqui regula o zoom. Isso aqui me parece que não sai. Temos aqui, ó. A outra lente, ó. Lente número 2. Temos aqui algumas lâminas, pessoal. Olha isso. Ó, onion epidermis. Ou seja, a epiderme de uma cebola. Temos uma lâmina ali dentro. E temos uma segunda lâmina, que é o quê? Honey Bee Wings. Ou seja, a asa de uma abelha. Porra, é bem pequena, hein? O microscópio é capaz de ver isso. Legal. Uma toalhinha. Acho que é pra limpar, né? Uma toalhinha. E aqui vai tá... A estrutura. A estrutura. Ó, pessoal. É de plástico, tá? É leve, né? É isso aí. Igual a diretora falou. É leve, tá? É de plástico. Entra aqui, ó. Entrada da fonte. Parece até que é ferro. Olha aí, ó. Parece mesmo que é ferro. Aqui a gente tem, ó. Uma regulagem. De 1 e 2. Deve ser da lente 1 e da lente 2. Temos aqui, ó. Uma regulagem com parafuso, tá? Mostra ali dentro, ó, diretora. Parafuso, ó. Aqui dois clips, né? Pra segurar isso aí. Aqui, ó. Será que ele anda pra cima e pra baixo mesmo? Vamos ver. Ah, tem que andar cor 2, ó. Ó. Tá subindo, sim. E tá descendo. Beleza, pessoal? É isso aí. Aqui tava na caixa. São cabos. Vamos ver. A qualidade de plástico é bem firme, né? É. Realmente. Cabo USB USB. Não sei pra quê. Ainda. Tem que conectar o computador. Verdade. Mas liga onde? Ah, liga aqui, ó. Tem aqui, ó. Olha lá. Câmera. Pra ligar direto. Verdade, diretora. Acredito que é isso. Da câmera pro computador. Isso. Hein? Porra. Isso aí. Mandou bem. O que mais? Tem que abrir mesmo. Tem jeito. Um outro cabo. USB mini USB. Tá aí. Creio eu que seja pra dar carga no aparelho central. Que é esse cara aqui. Ah, não. Perdão. Não é esse aqui, não. É pra cá, pessoal. Isso aqui é pra fonte daqui, ó. Ou seja, se não vem fonte, a gente leva aquele que tudo é ligado em 5 volts, né? É isso. Que é a tensão de um USB. Mais um. Outro cabo. Outro cabo USB-C e USB, tá? E a gente vê que aqui tem USB-C, ó, pra carregar essa parte. Então, a gente leva a crer que pra carregar a bateria que tá aqui dentro, tá? Acho que é uma daquelas 18, 350, enfim, não sei. Mas pra carregar é aqui. Utilizamos esse cabo USB-C e vai pra 5 volts. Para a gente ligar a luz aqui de baixo, vamos julgar, ó, ali dentro. Diretora. Não sei se dá pra ver, mas talvez dê pra pegar alguma luz lá dentro. Dá pra pegar alguma coisa? Então, beleza. Mas creio eu, pessoal, que ligando aqui, a gente vai ter iluminação embaixo, tá? Então, creio eu que seja isso. Tá bom? Então é isso. O unboxing é esse. Tá? Aqui seria aquela segunda lente, como eu falei pra minutos atrás. As lâminas para estudo. E é isso. Se eu ligar esse bichinho, esse aparelho aqui agora, eu mostro pra vocês aqui no final do vídeo, já só um preview, tá, pessoal? Mas o unboxing aqui foi realizado. Então, falando aí do microscópio, vou deixar o link aqui embaixo onde adquiri esse. Moistu MT815, tá? Ele é capaz de ver tanto placas de circuito eletrônico, assim como até asas de bichos, de insetos, como a gente viu aqui, asas de abelha, ou vai tentar ver. Aguenta aí. Tchau. Audio Jungle Audio Jungle Tchau. Tchau.